A Polícia Civil investiga a morte do Padre Adriano, vigário da paróquia de Simonésia, em Minas Gerais. O seu corpo foi encontrado no início da noite do dia 14 de outubro de 2020, próximo ao córrego Pirapitinga, em Maimirim. O corpo foi encontrado carbonizado e com perfurações causadas por arma branca. Um indivíduo suspeito foi conduzido para a delegacia pela Polícia Militar e confessou o crime, dizendo que matou o padre durante uma discussão. Segundo a versão exclusiva do autor preso, deste suspeito, deste investigado, deste preso, teria sido o padre morto, numa discussão, quando o autor tentou extorquir a vítima com determinado valor, sobre o argumento de que mantinha uma relação amorosa com a vítima, e aí exigia dinheiro dela para não divulgar esta relação. Nós não acreditamos neste momento, nesta versão, estamos tratando o caso como um latrocínio, matar para roubar. Por quê? Porque pertences da vítima desapareceram. Seu celular desapareceu, sua carteira desapareceu e o seu veículo desapareceu. Ainda assim, o autor preso diz que praticou o crime sozinho, o que também não nos convence. As investigações sinalizam para o envolvimento de duas ou mais pessoas no crime. Uma fugiu com o veículo, está ocultando o veículo, tirou o proveito econômico do crime, tirando o veículo até mesmo do Estado. Levou o veículo para um Estado fora de Minas Gerais. Este indivíduo também teria participado do crime. Por quê? Porque a morte do padre Adriano, por uma única pessoa, teria sido bem difícil. Pois era uma pessoa robusta, com o corpo robusto, uma pessoa pesando cerca de 90 quilos ou mais. Isso dificultaria a sua morte, o seu embarque no veículo, pois ele foi embarcado após a morte no seu próprio veículo, transportado até um corpo, até uma região, um distrito de uma mirim um pouco distante. Lá foi desembarcado, arrastado até um ponto que ocultava o corpo, foi incendiado, ou seja, já levaram também gasolina, o corpo foi incendiado, desembarcado, incendiado, e depois os autores, ou o autor, como alega aquele que foi preso, o autor teria deixado o local, encontrado com uma pessoa que se diz parente, entregado o carro e pedido simplesmente para deixar o carro escondido, para que fosse ocultada a prova. Essa versão, ela é praticada por um único indivíduo, é extremamente difícil, pois uma pessoa pesada, o corpo de uma vítima com peso significativo, já teria grande dificuldade de ser transportado, arrastado por uma única pessoa, como a dificuldade da prática do crime, esfaqueamento, por uma única pessoa, ela não nos convence. O que nos convence é que houve, sim, uma tentativa, talvez, de extorsão, motivada por uma circunstância que ainda não está esclarecida, e que, a partir do momento que houve a negativa da extorsão, pode ter havido alguma resistência, tentativa de fuga, e, sim, essa vítima foi morta para que não procurasse as autoridades. A versão do autor preso, capturado e preso, é uma versão de legítima defesa, é uma versão que tenta desqualificar a vítima, incultando a vítima alguma culpa. A vítima é aquela que foi agredida, torturada, esfaqueada, teve seu corpo carbonizado e está morta. Esta é a vítima. O criminoso é aquele que matou a vítima. A vítima não possui nenhuma culpa de ser vítima, e é assim que a estamos tratando. As investigações vão seguir, nós acreditamos no roubo, nós estamos preparando uma representação junto ao Poder Judiciário para a decretação da prisão do segundo envolvido e ainda temos foco em mais dois indivíduos que também estarão sendo investigados para que possamos esclarecer totalmente as circunstâncias e dinâmicas desse crime que causou extrema perplexidade em toda a região de Maioaçu, especialmente em Simonésia, aonde este padre era vigário.